Todos os jovens brasileiros do sexo masculino, nascidos em 2001 e que completam 18 anos em 2019, terão que fazer o alistamento militar para uma das três forças, Exército, Marinha ou Aeronáutica. A inscrição que vai até o último dia útil de junho pode ser feita numa junta militar mais próxima da residência desse jovem. O jovem então que completa 18 anos e não realiza o alistamento militar no primeiro semestre, ele deverá executá-lo o quanto antes. E ele vai ser considerado fora do prazo, vai estar passivo de pagar uma multa que hoje está no valor de R$ 4,27 e ele vai também ficar vinculado à classe seguinte, ou seja, aos cidadãos que nasceram no ano de 2002, ou seja, ele vai estar postergando todas as fases e os passos, até mesmo a incorporação dele em um ano. Que não se alistar dentro do prazo, pode pagar multa e ainda fica privado de alguns direitos, como por exemplo, obter passaporte, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios, fazer vestibular, obter carteira profissional, carteira de motorista, registro de diploma de profissões liberais, escrever-se em concurso público, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação. Anualmente, cerca de um milhão e meio de jovens se alistam no serviço militar obrigatório. Desse total, 5% são selecionados. E desde o ano passado, o alistamento também pode ser feito pela internet. A expectativa do Exército é que este ano, 70% das inscrições sejam online. O alistamento pela internet é simples e rápido. É só acessar o site www.alistamento.eb.mil.br, preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para validação dos seus dados pessoais. Para o alistamento presencial numa junta militar, é preciso levar identidade ou qualquer outro documento com foto e ainda um comprovante de residência. Depois de realizado o seu alistamento, ele vai participar de uma seleção. A seleção é executada no segundo semestre do ano considerado. Para então o jovem se vier a incorporar a uma unidade militar, essa incorporação será no ano seguinte, no ano de 2020, no caso. Acesse o nosso site www.alistamento.org.br, preenettenída.